Música E agora uma boa notícia no meio policial. No Vale do Juruá, nenhum homicídio foi registrado nos últimos três meses. O resultado é motivo de comemoração para o comandante da PM. Há três meses, nenhum homicídio é registrado na zona urbana dos cinco municípios que fazem parte da regional do Juruá. A meta é diminuir o índice na zona rural. Um dos fatores que influenciaram foi a implantação, há dois meses atrás, do Ronda da Comunidade, onde inclusive nós conseguimos baixar também em 30% o número de furto e de roubo. Aumentou nossa demanda, nós atendemos em torno de 8 mil ocorrências por mês. É um trabalho grande que a gente tem feito aí e graças a Deus os resultados estão vindo. Este presidente de associação de moradores parabeniza o policiamento em Cruzeiro do Sul e destaca as ações que vêm sendo desenvolvidas pela PM. Que ficavam muito jovens nas esquinas, conversando. Ali, dali, cada um seguia para os seus caminhos para a vida do crime. E hoje você não vê mais isso. Você pode passar no Cruzeirão ali, nas esquinas famosas, conhecidas pela PM e por muitos, que hoje não tem mais aquelas pessoas ali. Dez horas da noite você não vê mais ninguém na beira das esquinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho